E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Sidney, do canal Sidney Tutorial. Sejam todos bem vindos. Hoje eu estou aqui testando o meu novo microfone, para concreto, para a recomendação do meu patrocinador, e gostaria de dar um favorzinho de cada um de vocês, que caso a qualidade do meu áudio não ficou em perfeitas condições, que deixe seu comentário, se tiver alguma dica, alguma sugestão para me recomendar, fique à vontade. Antes de dar início a esse tutorial, gostaria de que vocês frisassem um pouco a frase que eu represento, que diz bem assim, O caminho pode estar difícil, mas resistir será covardia. Então, a ideia é exatamente essa, não seja covarde. Persista no que você quer. Se você não conseguir hoje, tente amanhã. Se você não conseguir amanhã, tente depois de amanhã. E assim vai indo, porque aos poucos você vai conseguindo. Você nunca vai ter tudo na mão, em questão de segundos. Você sempre vai ter uma quileirinha de cada. Então, fica a dica. Não desista dos seus objetivos. Corra atrás, persista. Certo? Feito isso, vamos ao que interessa. Na outra história de hoje, eu vou passar uma dica, principalmente para quem está começando com o seu canal e para quem tem paciência. Porque isso aqui exige um pouco de paciência. Que é, simplesmente, como criar uma coleção das suas inscrições. Quer um exemplo? Imagina que você tem um monte de inscritos. Um monte de inscritos. Um monte de inscritos. Um monte de inscritos. Geralmente, não fica a nossa lista aqui. Inscrições. Daí vai lá um monte de inscritos. Inscrições aqui e tal. Vai uma lista. A minha ideia é que eu nunca vi alguém falar sobre esse assunto é para você organizar os seus canais, como eu faço aqui. Você pode criar, por exemplo, várias coleções para dar um com seu nome relacionado. Por exemplo, canais relacionados, que é relacionado ao meu assunto, entretenimento, tipo música, vídeos, essas coisas. outros canais que são aqui dos outros canais que não tem muito a ver com o meu assunto, mas que eu recomendo patrocinadores, que no caso é o meu patrocinador aqui. Você encontra aqui. Além, claro, do cantinho aqui. Esse canal... Deixa eu só voltar o zoom aqui. Para você ver, tá? Aqui, patrocinadores. Você encontra aqui. Qual é o meu atorno? E também tem o Recomendo, que eu recomendo que se inscrevam. E... Esse aqui ainda não passei para mostrar para vocês como que faz. Aqui meus novos inscritos, eu também estou inscrito. Obrigado por ter se inscrito. E também obrigado aos 11 inscritos que aqui estão. até o momento. E, lógico, quase 296, 300 visualizações até o momento. Obrigado. E a minha ideia é bem simples. Você vai criar essas mesclagens. Colheções de canais. Então, ao fazer isso, você vem Gerenciar instruções logo abaixo de todos os seus canais inscritos. Lembrando, se você tem mais de 100 canais, por exemplo, isso é de paciência. Porque cada um tem que pesquisar pelo nome. Eu vou mostrar como que é. Aqui, para quem não tem nenhuma coleção, vai aparecer em branco. Pode ser que a nossa pena é só criar nova coleção. Para você criar, é simples. Você vem aqui em criar nova coleção, dar um nome para a sua coleção, por exemplo, amigos e aqui está a lista de todos os canais que você está inscrito até o momento. Certo? Para você adicionar, o processo é simples. Você passa o novo em cima, vai ter essa opção adicionar. Se caso você já adicionou, vai aparecer a opção removeu. E você vai adicionar aquilo que está relacionado ao nome da condição da coleção. Por exemplo, vamos mudar o mesmo. Eu vou adicionar qualquer um aqui. Desculpe, se caso não tiver nada a ver com vídeos tutoriais, tá? E... Opa! É isso. Por exemplo, vamos fazer esses três aqui e tal. Vamos supor que eu queira adicionar somente esses três. Você faz isso, dá o seu nome, salva, você pode também pesquisar aqui e você salva. Salvou, vai aparecer aqui, ó, vídeos tutoriais. Você clica com a setinha, aparece no caso dos três canais adicionados, certo? Caso você queira, depois, adicionar novos canais para essa coleção, você clica em cima, vai aparecer o seu mel aqui com o nome do canal, do outro coleção, tem o nome aqui, e você vem em já encher a coleção novamente. Aí o procedimento é o mesmo. Ele abre já na coleção já ativa, você vai adicionar canais e pesquisa pelo filtro, o canal que eu desejo adicionar. Sim. Caso você deseja excluir, é só você clicar em escorrer. Ele rapidamente vai pro, é, caso não tiver outro montão disto, ele vai pro, ele fica oculto, é, isento, como no caso desse David, que eu acabei de adicionar. Isso aqui eu vou colocar canais relacionados, porque ele tá estupendo outros, deixa eu ver, canais relacionados, tá. Você entra assim, você vai adicionar o David, canais relacionado, o palco, o palco, o palco, ele inserga coleções, aqui você digita o nome, o nome aparece, opa, David, o nome. Opa, você tem que primeiro vir adicionar canais, não vai aparecer o nome. Ó, um, dois, quatro, aqui ó, e você adiciona. Se for só um, você sabe, se tiver mais isso aí, procura os outros. Ele vai ser vissalista e vai para a sua coleção. O legal disso é que você pode personalizar, por exemplo, na sua página principal, nas seções, como eu fiz aqui. Aproveitando, eu vou apresentar o meu novo design, que é das distintas tradições. Ele está separando pelo seguinte modo. Vídeos do meu patrocinador, que eu gostaria de pedir para que se inscreva. Windows 7, que é a redução da Windows 7. Apresentações e recomendações, que no meu caso tem dois. Esse vídeo vai estar aparecendo nesta lista, por exemplo. Facebook, o meu nome diz. Dicas, que são as dicas que eu recomendo. Vale a pena também. Como fazer um suporte? Foi eu mesmo que me desenvolvi, através do BaixaClip. BaixaClip fez o suporte para o notebook e eu criei o suporte para a fábula. Bem interessante também. E aqui está os vídeos mais vistos da semana. Toda semana, como os que me chamam isso, vai ter um vídeo aqui. Toda ter carteira, que vai ser bem correto. E aqui encontra os vídeos mais visualizados da semana que passou. Então, esse aqui é o meu primeiro. E sempre vai estar na primeira página. Como o trailer no canal. E aqui tem informações úteis. Os canais que... Os canais não. Os vídeos que eu recomendo assistir, por exemplo. Que me ajudaram a desenvolver meu canal. Tem muitos outros. Mas seria muitos vídeos. Que me ajudam bastante. E aqui, olha que legal. Você pode adicionar... Se você troca os canais, de acordo com a lista que está ali. Você pode adicionar aqui. Depois que você faz a lista, você faz uma listinha e tal. E vai adicionando os canais aqui, através do link. Você pode adicionar... Pelo que eu vi, você pode adicionar até 3 canais. Eu tenho um número exato para o portal. Não sei te dizer. Você pode fazer isso. Fica... A seu gosto. Para você... Quanto mais você personalizar o seu canal. Há as chances que você tem de ter novas... Novas e crescer a sua visualização. Então... A dica de hoje. A dica e a apresentação. Ficam tudo aqui. Antes de mais nada. Se inscreva-se no meu canal. Para quem não está inscrito. Assistimento simples. Para quem não está inscrito. Você clica em inscrever-se. É... Inscreva-se também no... No meu patrocinador. Beats.fm. Que o link também vai estar na descrição. E... Se tiver alguma dúvida. Se sentir alguma dúvida sobre... Vamos fazer isso aqui. Veja o vídeo. Pergunte nos comentários. Fiquem a vontade. Deixe suas sugestões. Críticas. E elogios. Fiquem... Totalmente à vontade. Estarei disposto a responder todos. Se eu não responder hoje. Mas não respondo. É assim ainda. Ok? Eu exigio e agradeço. Fiquem todos com Deus. E até mais. Tchau.